Fala galera, beleza? Lançamento pra PC e Steam, em breve pra consoles, é o Made in Copies, beat up brasileiro, feito com muito carinho e amor para os fãs do gênero, beleza? E singelo de configurações, então acredito eu que consiga rodar na maioria dos PCs de hoje em dia, tá? Tem efeito Bloom, V5, você pode ligar e desligar. Efeito CRT também, ó, pra deixar, tipo, aqueles beat upzão com aqueles monitores antigos. Mapeamento de controles e vibração também. Dois modos de jogo, Made in Clássico, que tem vidas infinitas, permite ajustes na gameplay, experiência equilibrada, ou Made in Arcade, que é aquele modo que todo mundo gosta do fliperama, que joga com tudo limitado. Normal, fácil, difícil, quantidade de jogadores até 2, infelizmente não tem mais. Não tem modo online, então você joga apenas offline, ok? Personagens, a gente tem 3, a Priscila, a Meiga e a Nina, ok? Cada uma com as suas características distintas. Como eu falei pra vocês, é um beat up envolvente. Ele tem uma gameplay que é um pouco Final Fight, um pouco 99 vidas, e alguns traços aí de Switch of Rage e Tatarugas Ninja junto. Não achei ele tão difícil pra quem mesmo, pra quem não é viciado no gênero, né? Tem uma pixel art muito bonita. Você pode abrir roupas, ilustrações, troféus. Funciona muito bem no Steam Deck. É um game bem otimizado pro portátil da Valve. A minha única... Aliás, são duas, né? Minhas duas constestações, né? É o seguinte. O efeito da porrada, ele não é muito vibrante, assim, né? Não é que nem você tá jogando Tataruga Ninja, e você sente o hit pegando, né? Parece que, sei lá, os personagens aparentam ser um pouco... Em relação à física, um pouco de papel. Ó o orelhão aí. Vocês lembram do orelhão? Aí é um orelhãozinho pra todo mundo, ó. Ali na parte dos golpes, a gente tem o soco, que é o X, aqui no controle, né? Tem o Y, que dá uma espécie de especial. Tem o LB e o RB, que são outras habilidades. Opa, calma aí, pô. Ó, habilidade. Muito louco, né, cara? Tem armas pelo caminho também, tem chefes. Ó a outra habilidade, são três, ó. Eu achei o jogo honesto, jogo bacana. A temática é o seguinte, bom, nós fazemos parte de uma corporação, né, de polícia, e a gente tem que limpar a cidade do crime. É bem básico o enredo mesmo, nada de especial. O que chama atenção realmente são as ilustrações do jogo, o desenho das personagens é feito pra ser, assim, bastante chamativo mesmo. Lembra muito anime, né, que tem esses peitões, bundões, as minas têm cauda. Achei os traços muito, é... Não é que fala chamativos, não. Ficam bastante destaque, né, cara? Eu vi um canal, um canal de games, retro, assim, jogar. Ó, falei, deixa eu ir atrás do jogo. E o meu espanto é lançamento, falei, poxa, nem eu não estava sabendo desse jogo, né? Os cenários, eles vão modificando, assim como os inimigos, a cada avanço, né? Claro que eu aconselho vocês a jogarem de dois jogadores, fica bem melhor. Ah, dá pra fazer uns combacana com a parede, ó. Inclusive, eu vou deixar o link, se você quiser adquirir ele na nuvem. Lá você pode comprar os jogos em até seis vezes sem juros. E ele já tá sendo vendido por lá. No site próprio, oficial do jogo, tem um link pra você comprar direto ele. Pô, calma aí, mano. Nossa, eu vi quinze de jogar o bagulho em mim. Apesar do ritmo ser um pouco mais lento, tipo o estilo Knight Slashers, agrada bastante. Gameplay funcional. Não tive nenhum problema de performance, não tive crash, nem bugs. O game é bastante funcional. Vocês podem perceber que cada fase são quatro sessões, né? Tô jogando com controle de Xbox no computador. Funciona um controle, mouse e teclado. Ou dois controles também. Tem que ter uma parte da prisão, né? Senão não é um beat it up. Já já a gente vai ver as coisas que dá pra comprar com dinheiro. Ô, amiga! O que a gente tá ganhando? O que a gente tá ganhando? Ô, calma aí. Adamada! Dá pra tirar isso aqui, não? Acho que dá pra tirar ali. Tá fazendo isso quão maneiro, cara. É, gostei que as fases são rápidas. Eles não entopem de inimigos. Pra poder ficar girando volume. Tem uma dosagem de inimigos na tela muito bacana. Os combos também são bem legais. São simples, né? Porque é só um botão. O resto são habilidades, ó. Eita! Eita! Homem! Achei isso muito legal, que tá na parede, ó. O especial vai enchendo ali conforme você vai batendo, ó. Ele não consome life. Isso que eu achei legal. A maioria dos beat'em up, se você usar um golpe especial, ele consome life. Isso aqui não. Bem maneiro. Muito bem feito. Parabéns aí à produtora do jogo. É bem honesto o game. Ele tem um valorzinho... Bem... Bem em conta na Steam. E eu espero que eu chegue em breve pra consoles. Go, go, go. É 99 vidas que funciona, né? Bastante funcional. Que é uma boa referência também. Então, quantidade bacana de itens quebráveis no cenário. Go, go, go. Agora chegou o chefe. A policial do mal. Pô, deixa eu chegar perto, irmão. Nossa. Ah, droga. Nossa, me deu um pilão. Nossa. Ó, calma aí, cara. Quando o jogo é bom, geralmente a gente não precisa falar muita coisa não. Pra tentar convencer a galera de jogar. Ah, não. Ah, não. Toma. Aê. Bacana, né? Bacana. Gostei. Eu também gostei. Achei legal. O que tinha desbloqueada. Baden Clear. Aqui são as fases, ó, que tem o jogo. Esqueci de mostrar que durante o pause você pode ver os movimentos também ali, ó. A lista de golpes e mais algumas informações. Lembra que eu falei, ó, que dá pra abrir coisas na loja Madeleine, ó. Dá pra você ver fotos e fotos bacanas. Cheats. Cheat code, ó. Limite de hits. É, armas não perdem carga. Vigor infinito. Tudo com moedinhas do jogo. Desbloquear itens para o seu perfil. Roupinhas. Olha a quantidade que tem de coisinhas pra desbloquear. Muito bonitinho, né? Trilha sonora, se eu não tô enganado, né? É isso mesmo, trilha sonora. Enfim, guys. É isso aí. Mende em copos pra vocês. Sugestão de gameplay. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.